Boa tarde a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. Hoje vamos falar sobre as eleições para o cargo do primeiro-ministro 2024 do Japão. Quem são os candidatos? Como que funcionam as eleições aqui no Japão? Neste vídeo vamos trazer todos os detalhes. Convido você a ficar com a gente até o fim, mas antes vamos para o recadinho da semana. Quero agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro a comida caseira, uma empresa que vem crescendo na comunidade brasileira e latina também. Todo mundo merece um dia de descanso com aquela comidinha gostosa. E a comida caseira existe para facilitar o nosso dia a dia. O tempero, o sal na medida certa gente. E você que ainda não conhece o trabalho deles, aqui na descrição desse vídeo tem um link para os pedidos. Então não deixe de clicar aqui e conhecer o trabalho deles. Quero agradecer também o Nihongano Konanda. Este mês ela está fazendo a mentoria para o teste JLPT, que é o teste de proficiência da língua japonesa. E além da mentoria, gente, ela também tem o curso Hajimeyo, que é para você que está iniciando o seu estudo da língua japonesa. Para conhecer o trabalho da Nanda também, o link está na descrição desse vídeo. Eleição para o cargo de primeiro-ministro 2024 aqui no Japão. Pela primeira vez na história, temos nove candidatos. E eu quero apresentar para vocês os top 3, os mais populares. Em primeiro lugar está a Takaichi Sanae. Caso ela seja escolhida, será a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro. E por que que ela está em primeiro lugar? Ela é sucessora do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Primeiro-ministro Shinzo Abe, ele era muito querido aqui no Japão, na comunidade brasileira, na comunidade latina também, né? Todo mundo conhecia ele, todo mundo tinha um carinho por ele. E ele também foi muito bom para os estrangeiros. Na época do Covid, né? Ele ajudou todo mundo. Então, ela é sucessora dele. E ela é conservadora, sucessora do ex-primeiro-ministro Abe. Então, por isso que ela está em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ishiba Shigeru. Ele é do povão, gente. Ele fez um esforço, né? Há muito tempo ele está se esforçando para conquistar o coração das pessoas. Então, quando tem evento, palestra, casamento, aonde ele é convidado, ele vai e participa. Seja em Tóquio ou nos lugares mais afastados no Japão. Onde ele é convidado, ele vai. E por isso as pessoas gostam dele. Porque ele é próximo das pessoas, ele conversa, né? E isso foi deixando ele mais popular. Ele teve esse esforço. E desta vez, é importante que uma pessoa que é querida pelo povo ser eleito. Por quê? Logo, teremos as eleições para o cargo de deputados. E se o primeiro-ministro não é muito popular, se o povo não gosta muito dele, vai afetar, né? Os deputados. Pode ser que alguns deputados não consigam continuar no cargo, porque o primeiro-ministro não é popular. Entende, gente? Então, por isso que ele está em segundo lugar. Como o povo gosta dele, né? Os deputados podem escolher ele. E em terceiro lugar, temos o Koizumi Shinjiro, que é filho do ex-primeiro-ministro Koizumi. O ex-primeiro-ministro Koizumi também era muito querido aqui no Japão. O pai dele, então, é uma família, né? Que já vem tomando esse cargo de primeiro-ministro. E os japoneses gostam da família Koizumi, gente. Então, o filho Koizumi Shinjiro, um dia, provavelmente, ele vai ser o primeiro-ministro do Japão. Só que o que aconteceu? Quando ele se candidatou, o próprio pai falou que ele estava muito novo para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ele foi ali na imprensa e falou, ó, meu filho ali se candidatou, mas ele não falou nada comigo e ele está muito novo. Então, como o pai já não apoiou o filho ter se candidatado nessa idade, por isso que ele está em terceiro lugar. Porque se o pai tivesse apoiado, tinha uma grande chance de ele estar em primeiro lugar. Porque, realmente, os japoneses gostam da família Koizumi. Inclusive, o ex-primeiro-ministro AB foi sucessor do ex-primeiro-ministro Koizumi. Então, teve o Koizumi, depois o AB. Então, e agora, talvez, a mulher Takaik Sanayi. Gente, não sei. A gente tem que acompanhar para ver o resultado dessas eleições. E a votação vai ser dia 27 de setembro, né? Essa semana vai passar ao vivo na televisão. E se ninguém sobressair nos votos, né? Se for, não tiver, assim, alguém que sobressair ou pegar a maioria dos votos, vai ter o segundo turno, né? Então, a gente tem que acompanhar. E aqui no Japão, no dia da votação, eles têm uma cerimônia, né? Eles têm todo um ritual, vamos dizer assim. Quando começa, quando dá a hora da votação, todos os candidatos sobem no palco. Essa foto, né? É das eleições, né? Da última vez. Então, eles dão a mão, mostrando um, respeitando o outro. E depois começa a votação. Aí todo mundo sobe ali no palco, né? Escreve o nome, né? Da pessoa que escolheu e coloca na caixinha. E depois que acaba, né? Quem for escolhido para o cargo de primeiro-ministro, tem ali a hora da homenagem, onde ele dá a flor, né? Para o ministro que vai terminar o seu cargo. E eles mostram de novo, né? Que são amigos, dão as mãos. Então, é um respeitando o outro. Claro que, durante os debates, nem todo mundo pensa do mesmo jeito. É claro, todo mundo pensa diferente. E, às vezes, eles falam, né? Eu não penso dessa forma. Mas, sempre assim, é bem um respeitando o outro. É um teatrinho? Talvez é, gente. Porque, lá no fundo, a gente nunca sabe, né? Então, provavelmente, isso aqui é tudo ensaiado. É teatro. Mas, eu, em particular, me identifico mais dessa forma. Eu acho que, na política, não é lugar de ficar um batendo no outro, né? Um dando cadeirada no outro. Gente, que absurdo. Um dando cadeira no outro. Mas, também, provocar também daquela forma, né, gente? Então, não vou dizer que Marçal é 100% ali vítima. Ele também deu umas cutucadas, né, gente? Enfim. Mas, eu prefiro que seja um teatro assim, né? Onde todo mundo mostra respeito do que um falando mal, xingando, dando cadeirada, machucando e o outro indo parar no hospital, abrindo um boletim de ocorrência. Gente, isso é uma vergonha, né? É vergonha. É vergonhoso, gente. Enfim. E, dia 27, teremos, então, o resultado. Vai ter o dia da votação. E, gente, vai ficar sabendo quem vai ser o próximo primeiro-ministro, gente. Então, vamos acompanhar dia 27. Aqui na Travação LB, também, a gente vai fazer alguma publicação para falar do novo primeiro-ministro. E, muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.